Vai para a cobrança de falta o Carlinhos. Lá vem ela para dentro da área, a chance do gol! Gol! Rodrigo Caio, gol do São Paulo! Na bola parada, agora o Carlinhos caprichou, meteu um veneno na bola. Ela veio rodando, o Rodrigo Caio consegue se antecipar. Entrou ali entre, apareceu ali entre o Luiz Felipe e o Alex Silva. O Alex estava no lugar, o Luiz Felipe deu um mole.